Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, o primeiro Pensamento Crítico de 2024, e vamos falar de um tema importantíssimo, que foi aprovado agora há pouco, a lei orgânica que discute a polícia militar, que traz novas regras para a polícia militar, policiais militares e bombeiros, e pelo que estamos vendo aí, uma primeira análise, é uma lei verdadeiramente horrível, que inclusive consegue ser pior do que a lei que geria as polícias desde 1969, mas nós vamos trabalhar esse tema aqui com mais vagar, justamente trazendo o nosso querido Leomar Rippel, que é professor lá da Universidade Federal de Rondônia, e que tem estudado sistematicamente essa questão da polícia militar, da segurança, e junto com ele o nosso presidente Mildorix. Bom dia, Leomar, então, que primeira abordagem se pode fazer com relação a essa nova lei que foi aprovada, inclusive sem discussão com a sociedade, né? Porque foi aprovada apenas por acerto entre os líderes de bancada. Conta aí para a gente um pouquinho dessa lei. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, dependendo do horário. Elayne, querida, uma satisfação revê-la, ao camarada Nildo, satisfação também revê-lo, todos um ótimo 2024 e a luta sempre prossegue, né? A lei orgânica que foi sancionada pelo presidente da República em 12 de dezembro de 2023, no final do ano passado, ela é, na verdade, uma retomada de um projeto de lei de 2001, lá do governo FHC, que estava engavetado no Congresso, e o capitão Augusto, que é deputado federal e também policial militar de São Paulo, acabou tirando esse projeto de lei da gaveta no finalzinho do governo Bolsonaro. Camarada Nildo, só para você ter uma ideia, e começou as articulações, inclusive, né, com os partidos ditos de esquerda no Brasil para a sua aprovação. Então, a Câmara dos Deputados, ela foi a casa iniciadora e o Senado Federal acabou sendo a casa revisora e foi para a sanção ou veto presidencial e o presidente Lula sancionou dia 12 de dezembro de 2023 com 28 vetos. Só para nós termos uma ideia, essa lei orgânica das polícias militares, ela é composta por 44 capítulos e 44 artigos e oito capítulos e ela revoga o decreto 667 de 2 de julho de 1969, ou seja, um decreto da ditadura militar poucos meses depois do ato institucional número 5, que foi em dezembro de 1968, o ato institucional e o decreto veio justamente para colocar e subordinar as polícias militares a serviço da doutrina de segurança nacional, que era que vigorava no período. A lei orgânica em que pese alguns estão dizendo que ela está sendo atualizada na dinâmica das polícias militares contemporâneas do Brasil, mas ela é muito pior, principalmente para os praças das polícias militares, inclusive a piora a vida dos praças e também da sociedade das classes trabalhadoras. Ela é uma lei que, por incrível que pareça, ela consegue ser pior que o decreto da ditadura militar de 1969. Muitos analistas que pesquisam a segurança pública estão dizendo por aí de que é um retrocesso, que é um avanço contra o Estado democrático de direito e eu preciso dizer que não é exatamente isso. Essa lei orgânica vem justamente para conformar as circunstâncias atuais do Brasil, de um país periférico dependente, de um país que tem uma força brutal contra o seu povo e cada vez mais, depois vamos discutir mais essa lei nas suas particularidades, em seus artigos, cada vez mais é uma intromissão e uma militarização da sociedade e também podemos dizer de uma politização cada vez maior das polícias militares. As polícias militares continuam sendo subordinadas ao exército, porque elas são consideradas hoje forças auxiliares e reservas do exército, que elas foram postas lá na Constituição de 1934, que já eram a preocupação dos oficiais do exército do início do século XX com as polícias militares, de tentar trazer as polícias militares na sua, na sua tutela e consegue com o golpe de 30, quando acende o Vargas ao poder, pelos militares e em 1934 eles conseguem colocar as forças armadas como, as polícias militares como, como forças auxiliares e reserva do exército. E a partir daí ela continua sendo. Inclusive a corrigedoria da polícia militar, a inspetoria geral, melhor dizendo, a polícia militar, ela é que no decreto-lei de 1969 era comandada por um general, de brigada agora pode ser qualquer um general. Então não mudou absolutamente nada as questões da polícia militar, não altera nada a relação da polícia militar com o exército, e muito pelo contrário, a polícia militar tem, está tendo muito mais autonomia de atuar principalmente nas regiões periféricas, ou que são consideradas por eles como, como as classes sociais que são o problema do Brasil, Brasil, que no fundo são as classes trabalhadoras periféricas de nosso país. Então, Elane e camarada Nildo, infelizmente, nesse governo petista, nós temos, inclusive foi um acordo de liderança, né, camarada Nildo, que a, quando foi para a CGJ, teve apenas um voto simbólico, porque foi acordo de liderança. Inclusive, quem foi o relator dessa lei orgânica foi o senador comparado, que hoje está, do Espírito Santo, que está no PT, que é petista, que é delegado de polícia, que está lá no Senado Federal. Então, para a gente ter uma ideia de que o Estado brasileiro, né, entra governo e sai governo, é um Estado permanentemente, podemos dizer, de conta insurgência de forma explícita ou de forma implícita. E é cada vez mais uma entrada enorme do militarismo na sociedade. E vamos ver, né, as consequências desastrosas futuras para a sociedade brasileira com essa lei orgânica. É, e um dos elementos mais sérios, né, é justamente isso, né, uma completa desconexão com a sociedade, ou seja, mecanismos de controle não tem para a polícia militar e também segue essa mesma lógica do governo militar, né, lá atrás, na ditadura, de uma polícia contra o povo e não para servir a população, Nildo, Rix. Há muitos aspectos a considerar. O primeiro deles, que eu não desprezaria, é o fato de que a prática política burguesa, aquela que reservou precisamente para votações estratégicas de interesse popular, fez com que o Lula, num apagar das luzes, quando todo mundo estava entre Natal e Ano Novo, fosse aprovado por um senador, que é o Contarato, hein, muito significativo, faz um acordo de lideranças e aprova uma legislação, não só de costas para o que a gente chama um debate aberto e democrático, mas profundamente contra o nosso povo. O governo Lula, imagine se essa legislação fosse aprovada no governo Bolsonaro. Todos esses membros da esquerda liberal, os acadêmicos, os chamados líderes de movimentos sociais, os identitários, estariam todos dizendo que o fascismo teria dado mais um passo. E não é um fascismo que deu mais um passo, porque nós não temos fascismo no Brasil. O que nós temos são mecanismos históricos de fortalecimento do Estado contra o povo. O Leomar recordou algo aqui fundamental que é preciso sublinhar, que é o fato de que a doutrina doutrina de segurança nacional tem como objetivo o controle e, quando necessário, a repressão feroz contra o chamado inimigo interno. Quem é o inimigo interno? É o povo. E é preciso, portanto, ter mecanismos da república burguesa sempre afinados, um requinte de detalhes, com todos os instrumentos de repressão e controle, e eu diria controle e repressão, para atuar na eventualidade de que esse povo, por alguma razão, em função da exploração, da violência a que está submetido, se manifeste, como de resto em vários países latino-americanos, em revoltas, rebeliões, greves, manifestações, movimentos de massa. E assim como Dilma aplicou, aprovou a lei antiterrorista, que pode ser invocada por qualquer regime autoritário no Brasil, o Lula aprova uma legislação que é um acordo com toda essa corja de políticos, coronéis de polícias militares. Isso é um acordo com os governadores também, governadores especialmente de direita, mas como quase todos os governadores da esquerda liberal não tem nenhuma importância, e como a esquerda liberal não tem quase nenhum governador de importância estratégica, quer dizer, não tem Minas, não tem Rio, não tem São Paulo, não tem Rio Grande do Sul, não tem Pernambuco, não tem esses governos, o acordo é com a canalha dos políticos locais que tem nas tropas e nos coronéis, nos secretários de segurança, um negócio suculento de acumulação de riqueza e um mecanismo valioso de controle da população brasileira, e sobretudo da classe trabalhadora, porque é esse o objetivo. Em última instância, as polícias estão aí para garantir controle e violência contra os trabalhadores, de maneira muito clara, e particularmente nesse período em que a economia política do rentismo não pode garantir emprego e renda decente para a maioria do nosso povo. Nesse contexto, que é um contexto de austeridade permanente praticado desde 1994 para cá, e com particular violência desde Dilma para cá, e que se mantém no governo Lula, esse instrumento é muito valioso, não é só, embora seja, parte dessa história que o Leomar mencionou aqui, há um contínuo, mas é sobretudo absolutamente necessário nessa quadra histórica da vida política brasileira, em que os empregos são para lá de fora da legislação, nós temos aí 35% talvez da população com carteira assinada, talvez, e salários baixíssimos. Nesse contexto, não há de pedir paciência para o nosso povo. As rebeliões, as revoltas acontecerão. É, nós vamos discutir mais ao longo do programa detalhes dessa lei, fica aí que a gente já volta em mais um bloco, tá bom? Tulsanne Louverture nasceu escravo em 1743, no Haiti. Conseguiu estudar e transformou-se no mais importante líder da Revolução Haitiana, iniciada em 1791. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu, o francês, em seu próprio país. É figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Morreu em 1803, sem ver o Haiti totalmente livre, coisa que só aconteceu em 1804. Eu nasci escravo, mas a natureza me deu a alma de um homem livre. Voltamos, então, para o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a nova lei que rege a polícia militar no Brasil. E a gente falava aí no bloco, no primeiro bloco, uma discussão mais geral sobre essa lei. O Lula chegou a vetar algumas coisas da lei. O que são esses vetos e que importância tem eles diante do horror que é essa lei? Sim, Elane, essa lei, como nós já conversamos, é uma lei que piora e muito para as classes trabalhadoras com a lei, o decreto-lei de 1969. Então, ela teve 28 vetos no total, né? Seis desses vetos foram vetados por gerar despesas financeiras à União e aos Estados, sem uma previsão de fonte orçamentária, como, por exemplo, o sistema de proteção social, com os mesmos fundamentos dos militares das Forças Armadas, seguro de vida, indenização, quando vítima em exercício, por exemplo, a pensão do cônjuge, dependendo quando o militar for preso provisoriamente ou estiver cumprindo a sua pena, né? A percepção, por exemplo, pelo cônjuge, ou seja, o recebimento, né? Em contrapartida pecuniária pelo cônjuge, ou dependente da pensão do militar ativo, ou seja, o translado da vítima por acidente, enfim, teve várias questões que foram vetadas. Mas, de cunho financeiro, mas teve outros vetos que foram de cunhos mais, eu diria assim, não financeiro, mas por extrapolar algumas questões de outras instituições. E também por, por exemplo, a criação de ouvidoria subordinada diretamente ao comando geral. Isso foi vetado, né? Porque o Executivo entendeu, né? Que isso, essa proposição legislativa é contrária ao interesse público e fragiliza o controle social. também o percentual de vagas para concursos públicos, né? Por candidatos do sexo feminino, 20% ao mínimo, também foi vetado, né? Que o governo acabou justificando, através também do seu veto na redação, por entender que, por exemplo, a área de saúde, as candidatas que não concorrem ao mínimo de 20%, como, mas todas as vagas disponíveis, né? Então, não só 20% concorrer, mas todas as vagas, as candidatas femininas. Por exemplo, a filiação partidária foi vetada porque, no projeto de lei, estava proibindo a filiação partidária, manifestação política, mas isso já era proibido, né? Então, é interessante, Nildo e Elaine, que já era proibido manifestação partidária, manifestações políticas e ideológicas, mas os militares, tanto da polícia militares, quanto do exército, continuaram se manifestando. E é interessante aqui que só foram punidos os militares que se posicionaram no campo progressista ou no campo de esquerda, como, por exemplo, o coronel Marcelo Pimentel, que ele está na reserva, está sendo punido, tem o direito de falar, livre expressão, porque já está na reserva, mas está sendo punido. E os militares da ativa, que são de direita alinhada, né? Ao pensamento ideológico do inimigo interno, da doutrina de segurança nação, podem se manifestar à vontade que nunca são punidos. Teve também outros vetos, né? Também, por exemplo, estava no projeto de lei algo que está no artigo 142 da Constituição Federal, que é a incumbência das Forças Armadas, que era garantir os poderes constituídos. Olha até onde foi a audácia desse projeto de lei. Aí foi vetado. Outra questão também foi a questão da GLEO, né? Da garantir a lei e da ordem, mas também foi vetado por entender que se extratola a incumbência das Forças Armadas e assim por diante. Então, teve vários vetos aqui, Elane e Camarada Anildo, que eu acho interessante ressaltar. Mas, mesmo com esses vetos, a lei, eu já afirmo que é pior do que a lei de 1969. E algo interessante aqui, também, para quem está nos assistindo, é que na Constituição Federal, nem o Legislativo, nem o Executivo, nem o STF são considerados instituições permanentes. No entanto, as Forças Armadas são. E agora, na lei, nessa lei orgânica das polícias militares, as polícias militares, é bom dizer que corpos de bombeiros também dos Estados são militares, né? Porque essa lei orgânica regulamentou tanto as polícias militares quanto os corpos de bombeiros que são militares dos Estados. Também, agora, são instituições permanentes. Inclusive, frisa várias vezes na lei que são instituições permanentes. Tem algo que me chamou muita atenção também aqui sobre os crimes ambientais nessa lei que foi sancionado pelo presidente Lula através de acordos de liderança, que foi a questão dos crimes ambientais. Interessante, se tem uma instituição no Brasil que é terraplanista na questão ambiental, de maneira geral, também são os militares das Forças Armadas, em grande medida, e também das polícias militares, claro que tem exceções. Mas aqui, eles têm incumbência de prevenir, lavar, ou seja, eles podem punir, eles podem, eles têm incumbência de punir, de lavar autos e aplicar a ascensão. Eles podem fazer tudo. Interessantíssimo como tem autonomia. Outra questão interessante também, para ir finalizando, depois a gente pode entrar mais nessa legislação que eu li várias vezes, né? De ponta a ponta, porque nós temos um problema que é a falta de leitura em nosso país, por parte da nossa esquerda, né, camarada Nildo? Por exemplo, as Forças Armadas praticam muito o assiso. Os assisos são as ações cívicos, sociais, que é para tentar ganhar a base social dos trabalhadores, que o Rui Mauro Barino já falou no texto, desde a década de 70, no Estado de Contra de Urgências. Os polícias militares vão fazer também os assisos, ou seja, tentar aproximar, ganhar o povo trabalhador para si, é uma forma de você manter a hegemonia, como já dizia Gramsci, porque a hegemonia não mantém só pela coerção, mas também pelo consenso, né? Tem que dominar o espírito para as caças trabalhadoras não perceber que são também dominadas. Mas depois a gente se aprofunda mais nessas questões, Nildo e Elane, que são gravíssimas mesmo. E é interessante que ao longo dos anos passados houve uma luta muito grande, principalmente por parte dos praças, no sentido de desmilitarizar as polícias. Foram anos e anos fazendo essa discussão e agora a gente vê isso sendo solapado com essa nova lei, Nildo. Veja, as coisas nunca foram tão claras, mas, curiosamente, sintomaticamente, eu diria, elas são ignoradas nas questões mais elementares. O Leomar mostrou aí e qualificou como o projeto original como audaz. Quer dizer, a direita, a classe dominante, ela não brinca em serviço. O domínio de classe é algo fundamental e o monopólio da violência é mais fundamental para manter esse domínio. De tal maneira que o projeto original pretendia absolutamente tudo. a esquerda liberal que inaugurou no Brasil essa submissão à classe dominante e que consiste em pedir sempre pouco. O projeto original era o DAS e esse que está em vigor num acordo de lideranças, de costas para toda a sociedade brasileira e sancionado pelo Lulinha Paz e Amor, funcionário da classe dominante, office boy da classe dominante, está aí para a disposição da burguesia brasileira em tempos de crise e de profunda crise, não só econômica, mas, sobretudo, da própria República Burguesa, instrumentos valiosíssimos para o controle e a violência contra a população. Então, esse é um núcleo racional. A trama global é que a classe dominante é audaz quando tem um governo como o de Bolsonaro, o protofascista. E é mais audaz ainda quando tem um governo da esquerda liberal, agora petucando, um governo conservador de Lula e Alckmin. E vejam que as conquistas anunciadas aqui, denunciadas aqui por Leomar, estudioso do assunto, é milimétrica, nos mínimos detalhes. É claro que não entra aí, seria bom que o Leomar mencionasse isso, o direito de sindicalização dos militares, das polícias militares. Esse direito está vetado, não é mesmo, Leomar? Ele não pode ser exercido. Por isso que os praças tinham as associações, que era uma forma de, em alguma medida, fugir ou contrabalançar o poder dos coronéis que fazem carreira política nas secretarias de segurança. E há muito tempo fazem uma carreira não só política, fazem uma carreira empresarial. Porque, na medida em que o Estado cede esse naco de acumulação de capital e de riqueza para as firmas de segurança privada e pública, porque também tem conexões tremendas aí, ele abre um espaço de acumulação de riqueza de tipo capitalista para aqueles que, pelo Estado, se transformam em potentes empresários. Nós tivemos agora pouco, faleceu de Covid, o senador de São Paulo era um desses coronéis. De São Paulo, vejo o coração burguês do país. De tal maneira que isso está numa trama completa. É muito bom essa combinação que nós estamos fazendo aqui, porque o Leomar leu várias vezes, é estudioso do assunto, dá detalhes, mostra as conexões com a vida política, mostrando que nada aqui é inocente. Enquanto a esquerda liberal fica com uma agenda, por exemplo, ambiental, esse, que não é só da esquerda, é de todo o governo, e não é só todo o governo, é do Fundo Monetário, do Banco Mundial, da Europa, do Partido Democrata nos Estados Unidos, as ações não vão passar pelo Ibama tão somente, Leomar, e vocês que nos escutam, vão ter um âmbito de resolução de conflito, porque é o conflito ambiental, em primeiro lugar, um conflito pela terra no Brasil, pela posse da terra e também os direitos de natureza, no âmbito da polícia militar. E os ecologiques ficam aí discutindo nos cafés, indo lá nos Estados Unidos no Partido Democrata, apostando no fundo amazônico, com o BNDES, com tudo isso, e as questões estruturais sendo discutidas aqui, sendo decididas aqui, sem nenhuma reflexão, porque esse ecologismo que está aí não dá conta da barra pesada que é a acumulação de capital num país periférico subdesenvolvido. Então, você veja que, agradeço muito que você tenha sublinhado essa questão, Leomar, da polícia militar e as questões ambientais, para ver como, nesse discurso de moda, identitário, ecologista, etc., as questões fundamentais passam por debaixo do nariz, sem observação nenhuma, mas com consequências sempre gravíssimas para aqueles que protestam e lutam pela terra no Brasil e para aqueles que, com bondade no seu princípio, na sua atuação, querem, efetivamente, uma defesa da natureza no nosso país. É tão maluco, que, como o Leomar falou também, as questões econômicas que poderiam ser importantes para os trabalhadores policiais foram vetadas. Então, nem a militarização, a questão da militarização que tanto se lutou contra foi pensado e nem a própria luta dos trabalhadores dentro da corporação. Então, ela é leonina contra os trabalhadores policiais e contra a população em geral. Uma verdadeira tragédia isso aí, porque se a gente voltar a ter um novo governo mais à direita, eles terão, claro, todo o poder, todo o instrumento. Mas, enfim, vamos voltando aí daqui a pouquinho com mais um bloco. Segura aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, o primeiro programa de 2024, discutindo a nova lei que rege as polícias militares. Eleomar, já falamos aí sobre vários aspectos que são muito ruins para a população brasileira, principalmente para os trabalhadores que fazem sempre a luta calerreira e também para as comunidades de periferia sistematicamente agredidas pela polícia. Na verdade, a impressão que dá é que essa lei ela consolida uma coisa que já está dada, que é como a polícia age hoje em dia. O que agora ela terá é um amparo jurídico nessa nova lei. Que outros aspectos a gente poderia falar sobre essa nova lei? Leomar. Ok, Elayne. É muito oportuno falar sobre essa nova lei e também falar sobre a relação militar com a sociedade e também com o Estado brasileiro. Quando a gente fala militar, nós temos que pensar que existem os militares federais. Eu só fazia essa distinção para ficar mais claro, porque quem não é talvez estudioso do assunto tenha dificuldade. Os militares federais compreendem as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Perfeito. Os militares estaduais eles compreendem as polícias militares e também os corpos de bombeiros. Aí nós temos que entender que dentro dos militares existe uma lógica, que é uma lógica de carreira de oficial que entra como cadete, sai como aspirante e ascende na carreira. Nas Forças Armadas, no caso o Exército, aqui especificamente, sai de aspirante e pode chegar até a General do Exército, mas é muito comum chegar no máximo a coronel que é o topo hierárquico máximo de uma carreira normal nas Forças do Exército. Como as polícias militares elas são forças auxiliares de reserva do Exército a partir de 1934, então as patentes das polícias militares também servem com a mesma lógica de coronel até soldado. Seus oficiais vão de coronel até cadete, aspirante, e depois de subtenente até soldado são os praças. É importante frisar isso porque a estrutura das polícias militares é a mesma estrutura hierárquica e também de patente do que em relação ao Exército. E é interessante aqui, Lani, que você falou que essa lei vai possibilitar, vai legalizar a forma dos militares agirem. Quando ele fala militar, nós estamos falando, eu não estou fazendo uma crítica aqui aos militares das Forças Armadas, em especial nesse caso aqui, nesse programa, às polícias militares. Eu tenho amigos que são policiais militares, não é uma crítica individual e moral à corporação e muito menos individual aos integrantes dessa corporação. Mas a forma pela qual os soldados, os praças são formados para agirem na sociedade e não se dão conta disso, porque os praças, de maneira geral, são filhos das classes trabalhadoras que são pagas pelo Estado através do tributo que quem mais paga são os pobres para massacrar o nosso povo. Então, muitas vezes, de maneira geral, os soldados, os praças, agem de forma como são treinados, como pessoas adestradas em um processo de reflexão e esse sistema militarizado é uma máquina de moer carne de pobre contra pobre, de pobre fardado contra pobre civil, como diz o nosso camarada Orlando Zaccone. E essa questão interessante também que eu quero frisar aqui é o artigo 11 dessa lei, que vai falar sobre os efetivos das polícias militares. E eles estão atrelando, essa lei vai atrelar o efetivo da polícia militar de acordo com múltiplos aspectos, por exemplo, a extensão da área, a população, o índice de criminalidade, os riscos potenciais de desastre, o índice de desenvolvimento humano, condição socioeconômica e outros mais. Isso significa que quanto mais pobre, quanto mais desigual é a sociedade, quanto mais pobreza, quanto mais trabalhador, quanto mais desigual é a sociedade, que nada mais é, como diz o nosso camarada Nilda, a desigualdade é a expressão fenomênica da concentração, da riqueza, mais repressão policial, porque entende que a desigualdade social, ou seja, quem pratica crime, segundo essa lógica, são os pobres. Mas veja bem, o Estado e nem a sociedade está preocupado com o crime em si ou com o desvio. Existe uma norma tipificada e quem encontraria essa norma é uma conduta desviante ou delitosa. A sociedade não está preocupada com isso nem o Estado. O problema é quem é o desviante, quem é o criminoso, porque vocês sabem que as classes dominantes praticam crimes todos os dias contra o nosso povo, assaltam o Estado todos os dias e não são punidas. Então, o problema é quem é o considerado criminoso. Então, a gente percebe que essa lei veio para cada vez mais militarizar a sociedade e exercer, de fato, uma pressão e exercer uma coerção medonha contra o nosso povo. E essa lei não alterou a vida do praça, como você disse, Elane, e também, como disse o camarada Nildo, em relação aos trabalhadores da polícia militar. Porque para ascender aos postos, ao posto do oficial, do quadro do oficial, do Estado Maior, que chega até coronel, na escola de formação de cada estado, tem que ter o curso de bacharel em direito, só direito para chegar ao oficial. Então, o soldado que tem curso de formação em outra área, que está já na corporação, que quer ascender ao oficialato, mas tem que fazer o curso de direito, senão não vai conseguir chegar ao oficialato. só para nós termos uma ideia de que piorou a vida do soldado. Então, eu queria chamar atenção aos meus amigos soldados da polícia militar e dos corpos de bombeiros. Os seus interesses são os interesses das classes trabalhadoras, não são os interesses dos oficiais que são extremamente atelados às classes dominantes. Uma outra coisa, finalizando esse bloco, que é os quadros temporários. nas Forças Armadas existem os quadros temporários de praças e quadros temporários de oficiais. Então, você entra como aspirante e sai com o primeiro tenente, por exemplo, no exército, fica sete anos ali e vai embora ou se forma um quadro de oficiais temporário e vai para a reserva porque se um dia foi mobilizado e está pronto já para atuar como oficial. E também como praça. Eu também era praça da reserva, fiquei sete anos lá, soldado capítulo para a reserva, mas tem sargento da reserva que faz o curso de formação de sargento temporário, CFST, e sai depois de sete anos. Mas isso não existia nas polícias militares. Então, veja bem, mas por que isso? Porque nas Forças Armadas entra todo ano milhares de recrutas e engajam bem pouquinhos e sai a grande maioria para formar reserva. Você vai militarizando e colocando na sociedade a ideologia contra o insurgente. Nas polícias militares não havia isso. E agora as polícias militares está aqui, está no artigo 15, está no artigo 15, no inciso terceiro, parágrafo terceiro e parágrafo quarto dessa lei sobre a formação de oficial e praça da reserva. É uma... Vão ajudar o exército a introduzir na sociedade de uma doutrina de contas de surgência e vai... Olha só, todo ano sai do exército milhares e milhares de recrutas que já entram lá, perdem a sua individualidade, incorporam uma coletividade, um sentimento coletivo militar e vão para a sociedade e perto, e próximo dele tem contas da família que vão aderindo a essa doutrina. Não é por acaso que uma das formas, Nildo, do conservadorismo das massas hoje no Brasil também é essa forma de incorporar recluta todo ano e a maioria ir para... Volta para a sociedade porque imagina a cada 100 mil por ano que volta para a sociedade durante 10 anos um milhão com quantas pessoas esse soldado que recluta que saiu teve contato. Olha só, então nós temos um processo cada vez mais de militarização da sociedade. Fora o ensino que depois eu quero abordar no próximo bloco o ensino dos colégios militares que vão ter colégio militar e polícia militar que antes não tinham que só as forças armadas tinham. É, o que realmente causa espécie e me parece incognoscível é que essas mesmas lideranças da dita esquerda brasileira que fizeram toda essa luta ao longo dos anos contra a militarização da polícia militar tenham aceitado esse acordo de maneira na surdina sem, inclusive discutir isso com a sociedade. Quer dizer, é um negócio assim que realmente deixa a gente paralisado, né, Mildorix? Ou não. De minha parte nem paralisado nem surpreso, você sabe, todos aqui que nos escutam. Essa gente aí, tanto a direita liberal quanto a esquerda liberal, eles estão juntos nas questões estratégicas. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Dilma, pode ser Michel Temer, que era vice de Dilma. eles são todos alinhados e ainda mais num período de crise econômica e mais ainda numa república burguesa apodrecida. Não é por acaso que esse aspecto que o Leomar chama atenção aqui de que agora os que deram, vamos chamar assim na linguagem popular, deram baixa, estarão submetidos também à doutrinação. e é por isso que agora no Brasil, nesse ano que passou, o orçamento das Forças Armadas no seu conjunto estava entre 1,3 e 1,4 do PIB. E agora a meta é 2%. Tem que aumentar o orçamento militar. Enquanto está reduzindo o atual governo, o governo do Lula, o governo Petucana, esse governo conservador horroroso, na qual eu me oponho sistematicamente, está baixando o mínimo constitucional de saúde e educação, está aumentando o gasto militar nas Forças Armadas. E o mesmo vai acontecer no Estado, seguindo a orientação, sabe do quê? Da OTAN, 2% do PIB. Olha só, olha o que está em curso, não com aquele proto-fascista Bolsonaro, mas com o Lula, esse homem do Vaticano e do Partido Democrata dos Estados Unidos, que viabiliza entre nós, na forma de normalização, dos instrumentos mais importantes para o controle efetivo da classe dominante. Eu quero recordar aqui, Leandro, por que não é surpresa? Porque a presença de tropas estadunidenses no Brasil é um projeto viabilizado por Lula e Jacques Wagner e companhia, depois por Jobim e Dilma Rousseff. A lei antiterrorista é criada no Brasil pela Dilma Rousseff. E esse horror dessa legislação que está em curso aqui é viabilizada pelo governo Lula. Então, nós temos uma história de tudo o que quer a ultradireita e, sobretudo, a classe dominante precisa no Brasil, ela conquista não nos governos conservadores, corruptos, como Temer, ou de ultradireita, como Bolsonaro. Ela conquista, precisamente, nesses governos da chamada esquerda liberal, que ficam atendendo as pautas identitárias, a filantropia como política pública e adequando o Estado, instrumentalizando as classes dominantes com aqueles instrumentos jurídicos necessários para atuar dentro da legalidade numa repressão contra o nosso povo. É preciso dizer algo aqui fundamental sobre as carreiras. A polícia, esse ano, os funcionários públicos federais não teremos nenhum reajuste. Zero. As universidades federais, aqui, a nossa e todas, possivelmente terão contingenciamento de verbos. O segundo semestre será muito semelhante àqueles piores anos do Fernando Henrique Cardoso com o Paulo Renato de Souza, que já controlam o MEC e controlam também o orçamento. O contingenciamento ocorrerá. O mínimo em saúde e educação caiu. Mas a carreira, por exemplo, da Polícia Federal teve um reajuste extraordinário. Os generais tiveram uma reforma da Previdência, o Leomar sabe, você sabe, você que nos escuta também, extraordinária no governo do proto-fascista. E agora, as polícias militares vão separar ainda mais, ainda, dos graduados para cima, dos coronéis, e a ampla base de trabalhadores, que nos bairros de trabalhadores, os bairros operários, os bairros da grande massa de trabalhadores, estão submetidos a um proletariado dentro das polícias militares, Leomar. Um grande proletariado não é uma forma de ascensão, você colocou bem, quer doutrinar alguém, não precisa nem um curso extra, Leomar, mande para uma faculdade de direito. O sujeito sai de lá absolutamente convicto que tem que defender a ordem. Qual ordem? A ordem burguesa. Quais leis? O ordenamento jurídico atual. Qual ordenamento jurídico atual? Esse da classe dominante. Não é necessário... Bom, é claro que os governos... Nós não temos uma nova doutrina militar no Brasil, o Lula nem toca nesse assunto, Múcio não está aí para isso, ao contrário, Múcio é o representante das Forças Armadas. O Lula teve faca e o queijo na mão para fazer uma drástica reforma no dia 8 de janeiro. Renunciou, porque é cúmplice de tudo isso que está aí. Quando fez aquilo, imagine o que autorizou, Leomar, Helene, vocês que nos escutam, a relação entre os governadores e os corpos policiais nos estados. Autorizou absolutamente tudo. Se não haverá nem sequer punição, porque o núcleo racional do 8 de janeiro do ano passado, que nós vamos comemorar daqui a quatro dias, foi a alta cúpula das Forças Armadas. Ora, quando dizem lá não vamos punir, imagine essa matança, essas execuções que nós podemos ver em alguns estados, campeões de matança, como em São Paulo. Agora, nós estamos vendo a discussão em São Paulo se as câmeras vão ser usadas ou não. Foram suspensas pelo ministro Barroso, outro queridinho dos identitários, para a decisão. E quais são os dois estados mais letais? São Paulo, administrado historicamente por tucanos e pela direita, agora com o Tarcísio bolsonarista, e a Bahia, historicamente administrado pelo petismo. Quer dizer que a letalidade das polícias militares contra a classe trabalhadora, Leomar recordou aqui o camarada Orlando Zaccone com propriedade, os trabalhadores que estão matando os trabalhadores, porque o corpo policial, a remuneração, é a despeito da superexploração que coloca essa vala comum para 90% dos trabalhadores, na polícia militar a distância, quer dizer, a seleção de classe que está orientada ali para chegar na cúpula da polícia, é um mecanismo extraordinário, uma garantia para a classe dominante brasileira. É, e a gente fica estupefata de ver que justamente essas frações, das frações que atuaram de maneira ordinária, ordinária no sentido ruim da palavra, no golpe, enfim, durante todo o governo bolsonar, as que estão sendo agora incensadas e que estão tendo os ganhos, é um negócio assim que vai ficar, mas enfim. Vamos encerrando esse bloco, e já voltamos para o último bloco do nosso Pensamento Crítico, o primeiro do ano. Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a nova lei que rege as polícias militares, e mostrando aí todo esse problemão que vai ficar aí para todos nós, que vamos ter que enfrentar essa nova lei e iniciar, imagino eu, grandes lutas com relação a isso e obviamente difíceis, porque temos esse congresso que aprova esse tipo de coisa e um governo que vive nessa ilusão de que, concedendo aos seus inimigos, poderá ser protegido no futuro. É o contrário, imagino que será muito pior para nós um novo governo de direita com todo esse mecanismo que está montado para atuar contra a população. Leomar, então agora nesse último bloco aí que poderíamos pensar sobre o futuro disso, quer dizer, novas lutas terão que ser feitas ou ainda vamos ter que sofrer muito tentando entender essa lei? Elayne, na luta a gente sempre está, temos uma galera aí, embora somos a minoria, Camargo Anildo, Elayne, mas na luta a gente está, e eu costumo dizer parafraseando, meu camarada Anildo, também um dos meus professores, a universidade é uma tragédia em grande medida, porque a universidade não se reflete os dilemas do nosso povo e eu repito a universidade, muita gente não gosta que a universidade também pode ser uma fábrica de produzir ignorância e modismo acadêmico e não pensamos os dilemas e as particularidades do desenvolvimento capitalista brasileiro e os dilemas que isso implica para o nosso povo, infelizmente. E nas universidades passou batido essa lei orgânica que foi sancionada pelo presidente Lula. E o Nildo me lembrou algo interessante, que é, antes que era, a sindicalização das PMs. é proibido a sindicalização das PMs, por quê? Porque os oficiais, eles têm muito medo de perder o controle dos soldados ou dos praças, que são a massa trabalhadora que compreende 80%, 90% do seu efetivo. Então, se há um processo de sindicalização e, por consequência, de politização e de tomada de consciência, se foi o espírito e a coesão de corpo nas polícias militares, mas também nas Forças Armadas. Então, por isso que há uma proibição dessa sindicalização. E uma outra coisa que o Nildo lembrou antes, o povo se rebela, as massas sempre se rebelaram. A gente nunca sabe quando vai acontecer. Não é uma dádiva, não é algo do destino. Historicamente, sempre o povo se rebelou e as revoluções aconteceram. Por isso que o Estado brasileiro está se antecipando com essa lei orgânica da Polícia Militar, porque sabe que mais cedo ou mais tarde, nessas condições do nosso povo, de uma transição, como diz o nosso camarada Nildo, de um capitalismo periférico dependente de estação industrial, estamos caminhando por um capitalismo de distração rentística, é só nós olharmos os gastos do Estado, onde vai 50% do orçamento. Então, o governo vai cortando gastos, um conjunto de gastos, mas a dívida pública continua aumentando cada vez mais. Então, a dívida pública é o epicentro de acumulação de capital no Brasil. Então, por isso que tem que cortar um conjunto de gastos, porque tem que manter o rentismo no Brasil. E quando mantém o rentismo no Brasil, nessa tragédia de uma desigualdade social, o povo vai se rebelar, por isso que corta gastos cada vez mais, com ciência, tecnologia, educação, saúde, mas se expande os gastos militares. Nas últimas décadas, o Brasil gastou, se expandiu muitos gastos militares, tanto das Forças Armadas, como bem lembrado pelo Nildo, quanto das Polícias Militares nos seus Estados. E as Polícias Militares, é interessante aqui, elas são subordinadas, sim, ao governo, mas no fundo elas não são subordinadas. Do ponto de vista real e prático, elas não são subordinadas ao governo dos Estados. Elas estão subordinadas às Forças Armadas, especialmente ao Exército, através da Inspiradoria Geral das Polícias Militares. E algo interessante aqui, para nós irmos mais, terminando o nosso bloco, é a autonomia no ensino. Veja bem, existe, que há uma confusão no Brasil de escola cívico-militar, de colégio militar e de escolas militares. São questões distintas. Inclusive, no ano passado, eu estava no evento e uma possível pesquisadora do ensino militar estava falando e ela comentou algo na apresentação do trabalho, eu perguntei a ela, não soube me responder, porque eu achei que eu estava equivocado. Mas não, escola cívico-militar é uma, escola militar é outra e colégio militar é outro. Escolégio militar existe, geralmente, nas grandes capitais. Se não me engano, tem 15 hoje no Brasil, das Forças Armadas, e nas Polícias Militares não tinha. Então, agora, no artigo 16, olha o que diz o artigo 16. As polícias militares e os corpos de bombeiros dos estados, do Distrito Federal e dos territórios manterão o seu sistema de ensino, podendo incluir os colégios militares de ensino fundamental e médio que existiam nas Forças Armadas. Então, agora, filho de oficial vai estudar em colégio militar e vai direto para o curso de oficial, onde que depois vai se tornar oficial, vai virar uma, vai virar uma endogenia enorme, assim, vai virar um processo de seleção cada vez mais interno da corporação e autonomia, inclusive, no ensino, como existe nas Forças Armadas. Leomar, Leomar, me permita, queria ter ouvido sobre isso, porque não é só uma endogenia, é uma endogenia orientada por um espírito de classe, porque no interior, dada a diferenciação salarial e os recursos, é claro que o coronel tem um filho de coronel, que é o que nós temos nas Forças Armadas também, o general, o filho do general, olha o Cid aí, percebe? Então tem também aí o controle de classe dentro desse esquema e queria ter ouvido sobre algo fundamental, isso não é a perpetuação da experiência dos bolsonaros dentro da nova legislação dos colégios militares? Não tenho dúvida, Anil, do que é isso, há um processo cada vez mais de perpetuação de poder das famílias e das classes dentro da corporação, porque se nós pegarmos, por exemplo, os militares do exército no início, no final do século XIX, vou pegar, um dos fundadores, um dos fundadores da revista Defesa Nacional, que é uma revista que eu estou pesquisando agora, que foi fundada em 1913, ela é sobrinho, sobrinho do Duque de Caxias, um dos fundadores, então nós temos hoje famílias fonsecas que estão até hoje sendo generais, Morão é filho de general, nós temos os etchegões, os etchegões que vêm desde o final do século XIX, uma baita folha corrida aqui nas Forças Armadas. Se nós, assim, falta esse estudo, eu acho, que precisava ser feito esse estudo, de como se dá esse processo de endogenia dentro do exército da marinha e da aeronáutica, que isso, aeronáutica menos porque foi criada em 1940, os aviões estavam no exército até esse período, mas agora nas polícias militares vai continuar existindo, então o espírito de corpo, coeso, que é o mesmo espírito de corpo porque as polícias militares seguem o RDE, o Regulamento Disciplinário do Exército, segue o RDE. Então a ideologia que perpassa as Forças Armadas em especial ao Exército é incorporada pelas polícias militares e que agora vai ir para o ensino e vão ter autonomia no ensino que já é um problema nas Forças Armadas. Para nós temos uma clareza da tragédia que nós estamos nos encaminhando, que para mim não é surpresa, mas é evidente que eu fico profundamente indignado, eu sou um ser indignado por excelência, mas isso não é surpresa para nós, mas isso vai reproduzindo nas corporações militares que tem uma relação muito íntima também com as burguesias nacionais e internacionais. Nós, por exemplo, nessa legislação permite a compra de equipamentos externos, de tecnologia. O Brasil gasta com a defesa e aparato militar um recurso gigantesco que nós não produzimos ciência e tecnologia nem para a defesa bélica. Não é por acaso que a incorporação e a importação de equipamento bélico, as Forças Armadas, por isso, se submete à doutrina dos países que ofertam, que vendem isso para nós. Claro, vai defender os interesses das classes dominantes nacionais, atrelado a essas classes dominantes internacionais e vão reprimir o nosso povo. Então, as polícias militares que quem vai na frente combater o nosso povo são filhos de trabalhadores, filhos de pedreiro, de carpinteiro, de agricultor, de familiares, camponês, de operário e vai matar o nosso povo, infelizmente. Então, obrigado. Para finalizar, eu agradeço muito a participação e essa lei tem muito que avançar, mas paramos por aí. Nildo, rapidinho, que o nosso tempo está curto, um final aí, fechando, muitas lutas pela frente aí. Bem, quanto ao conteúdo da lei, o Leomar fez um convite à reflexão pública, à leitura dela, ao estudo sistemático, que não pode ser compreendido, o Leomar sabe disso, trabalha nessa direção também, dentro das transformações de um capitalismo que abandonou há muito tempo uma base de natureza industrial e se transformou no capitalismo dependente e rentístico, razão pela qual o Brasil não produz máquinas e equipamentos, tampouco pode ter uma indústria militar de porte, a despeito das experiências com o submarino nuclear e essas pequenas iniciativas. Segundo, é muito bom que o Leomar tenha recordado aqui o Pimentel, que é um militar da reserva, que, a despeito de estar protegido pela lei, está sendo punido, enquanto que outros que estão violando a lei à luz do dia, como ocorreram durante o governo de Bolsonaro e o governo do Lula, o governo petucano de Lula e Alckmin, estão gozando de absoluta liberdade política. O terceiro elemento é que nós não podemos ter ilusões quanto à democracia. Depois de 21 anos de ditadura, nós temos que entender que, para mudar a ordem no Brasil, tem uma luta dentro da ordem e contra a ordem burguesa. E ocorre que os partidos políticos já estão, os sindicatos, os acadêmicos todos, os raros intelectuais com duas moléculas de honestidade e lucidez, tem que entender que o desenvolvimento capitalista num país periférico como o Brasil não permite graus de liberdade superiores aos que nós temos. Ao contrário. e que em particular nessa fase vai agravar todos os mecanismos do Estado que não são nenhum Estado democrático. Nós não estamos na Finlândia, nós não estamos na Dinamarca, nem sequer na França ou na Alemanha, menos ainda nos Estados Unidos. Nós estamos num país periférico em que o povo é o inimigo público número um da classe dominante e as Forças Armadas em especial o núcleo mais importante das Forças Armadas que é o Exército, não é a Marinha nem a Aeronáutica, ele tem um controle completo ideológico, operacional para estar pronto para arranjer, para atuar logo que a burguesia decida arranjer os dentes contra todos nós. Ficou alerta à necessidade do estudo sistemático e, sobretudo, não alimentar ilusões de que é muito mais fácil lutar num regime democrático do que numa ditadura. Há pessoas como a Dilma Rousseff, por exemplo, que foram valentes durante a ditadura e foram absolutamente covardes na presidência da República e agora nós estamos vendo que durante mesmo um presidente da República, um proto-fascista como o Bolsonaro, que foi um horror para todos nós, para o povo, especialmente, não para os professores universitários, porque nós passamos por isso em columes, não aconteceu nada contra nós. Nós estamos vendo agora como pode ser muito ruim um governo que simula defender o povo, é de filiação numa esquerda liberal e atua de acordo com a partitura da classe dominante, dos núcleos mais reacionários da classe dominante. De resto, foi um prazer ver o Leomar novamente, prazer te ver, e desejar a todos os que acompanham o Instituto um ano de muita lucidez, muito compromisso, muita indignação e, sobretudo, não jogar a toalha, não desanimar, manter firme, acesa a chama não só da indignação, mas a importância da crítica ao real ao que está aqui, que é esse governo petucano da esquerda liberal que é um horror para os trabalhadores e para a pátria. Obrigada, Nildo, obrigada, Leomar, e a gente deixa essa dica, que o pessoal pegue essa lei e leia essa lei, pra, enfim, tirar o tapume, essa cegueira que a gente observa em muitas pessoas, que, a despeito de serem boas, pessoas estarem aí na luta e tudo, mantém uma cegueira com relação ao projeto que está em curso com esse governo hoje no Brasil. Então, há coisas boas acontecendo para a população, há, mas coisas desse tipo que são grandiosas e que terão desdobramentos desastrosos para toda a população precisam ser conhecidas e combatidas. Então, obrigada a vocês, terminamos esse programa, até mais! Tchau! 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 Tchau!